Olá, tudo bom? Eu sou Letícia Maria, professora de corte e costura da escola Dorcas Entre Linhas. O que eu vou ensinar hoje pra vocês é como fazer uma barrinha em calça social. Essa barrinha é chamada como pé de galinha. Vocês vão ver que não é nada difícil, tá? Então, eu tenho aqui essa calça, que ela já foi usada e estava comprida a barra. E o que que acontece? Com o tempo, ela foi dobrando por estar comprida e começou a ter alguns rasgos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou experimentar novamente no cliente, marcar a barra, o tamanho que é pra ficar, pra nós começarmos a fazer essa barra. Agora, vamos lá fazer? Como dá pra vocês observarem, a calça tá arrastando no chão e acabou estragando a barra, olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir ela quase um centímetro pra cima do salto, pra que também depois não fique curta. Senão, a pessoa vai sentar e essa barra vai ficar bem aqui, a perna da calça. Então, eu vou marcar pra vocês terem noção como que vocês podem fazer isso. Olha lá. Vou vir aqui, sempre começando a parte de trás. E vou acertando que fique por igual. E depois eu vou medir toda a calça, olha aí, ó. Mais ou menos um centímetro subindo, tá? E aí, eu vou marcar tudo certinho, alfinetar, passar pra tirar as marcas dela. Se tiver que recortar, eu vou recortar certinho e deixar pronto pra nós fazermos essa barra. Eu já marquei toda a minha barra, ó. Passei o ferro, acertei ela. Já coloquei todos os alfinetes certinho, ó, pra facilitar. Eu vou colocar, coloquei aqui uma linha clara, pra vocês estarem enxergando, tá? Eu não fiz o nozinho, porque eu vou deixar um pedaço sobrando, pra depois, no final, amarrar. Pra não ficar grosseiro. Então, vamos lá. Eu vou costurar com uma linha só. Vou entrar aqui embaixo dessa costura, ó, pra esconder. Deixo um tantinho. E eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu posso até pegar um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Só cuidado pra não pegar do lado de cada tecido. Então, aqui, eu posso vir mais gordinho. Vou passar a linha na frente. Olha lá. Aqui, na hora que eu vir, ó, a linha já vai estar posicionada na frente. Então, eu não preciso me preocupar. Vou voltar aqui, ó, a linha na frente da agulha. Pra formar um xizinho. E agora, aqui que eu tenho que tomar cuidado, ó. É só um fiapinho. Passei e passo a linha na frente da agulha. Cuidado, porque, olha, pode acontecer isso. Então, nós temos que ter paciência, fazer com cuidado. Pra não estragar a peça, tá? E aí, nós vamos continuando fazendo esse mesmo processo pela barra toda. Vem aqui, pego um pouquinho mais, passo na frente da agulha. Passa a linha, ó, não corre muito rápido com a linha. E não aperta muito, pra não marcar. Vou vir do lado de cá. Pego um fiapinho. Alinho, ó, já na frente da agulha. E eu vou fazendo isso por toda a barra. Tô fazendo aqui devagarzinho, pra vocês conseguirem ver. Esse processo. Essa barrinha chama pé de galinha. As primeiras que você fizer, vai ficar meio desconjuntada, meia feinha, mas não desanima, não. Isso é questão de prática. Depois, você vai pegando o jeito, e vai dar tudo certo. Olha lá. E aí, nós vamos fazendo. Aí. E nós vamos fazendo assim. Com paciência, cuidado com os nozinhos. Porque essas linhas, elas vêm muito, assim, cheio de pelinho, cheio de nó na própria linha. Então, na hora que vocês fazem isso, a tendência é enroscar. Se vocês olharem o fio de linha, ó, tem lugar que é mais fino, tem lugar que é mais grosso, tem os nozinhos. Então, é comum acontecer de você ficar enroscando a linha. Mas é só passar devagarzinho, que não tem problema nenhum. Então, se enroscar como enroscou aqui algumas vezes, é só você tomar cuidado, desfazer com cuidado esse nozinho. Procura não apertar na hora de você puxar o ponto aqui, ó. Fiz isso daqui, ó. Na hora de puxar, ó, deixa frouxinho. Não pega a linha e faz assim, não. Porque senão, vocês vão marcar aí o avesso da barra, tá? E não queremos que do outro lado, a barra fique marcada toda, aparecendo os pontos. É pra ficar algo bem invisível mesmo. Eu fiz esse pedaço pra vocês entenderem. Quando vocês costurarem a barra toda, chegou aqui no final, deixa sobrar um pedacinho de linha pra vocês dar um nozinho junto com essa, ok? Agora, eu vou mostrar aqui, ó, o direito. Vocês podem observar que não ficou repuxando, não ficou marcado. E eu costurei com linha branca. Só apareceu um pontinho aqui, ó. Então, se eu tivesse feito essa barra na cor certinha da linha, não ia estar mostrando nada. Olha, ficou uma barra bem suave, sem marcação nenhuma. Espero que tenha sido útil para vocês a aula de hoje, de como fazermos a barra na calça social à mão. O famoso pé de galinha. Olha como que ficou a nossa barra. Sem nenhuma marca, sem nenhum pontinho aparente. É desse jeito que tem que ficar. Se vocês clicarem no card aqui à esquerda, vocês vão ver também outros tipos de barra. Como barra feita na máquina reta e a barra da calça jeans. Para ficar do modo perfeito, em que não demonstra que foi refeita essa barra. Também, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. Ali, vocês se inscreveram, vocês vão ver um sininho. Este sininho serve para vocês terem sempre informações minhas de coisas de costura. De como vocês fazerem peças novas, peças interessantes e reformas também. Gostaria que vocês curtissem a minha página. Compartilhassem com seus amigos, com suas amigas. Porque tudo que é bom nessa vida, temos que compartilhar para outras pessoas aprenderem mais. E eu espero vocês aqui no próximo encontro, neste mesmo lugar. Beijos, até a próxima.